Sejam bem-vindos a mais um vídeo, agora com um ônibus da empresa Rápido do Oeste de Ribeirão Preto, prefixo 3660. Fique até o final deste vídeo e vocês verão o que aconteceu com esse ônibus. Ele é um Marco Polo Paradiso G6 1200, ano 2001 e está sobre o chassi Mercedes-Benz O400 RSE. Esta foto mais recente foi tirada na cidade de Ribeirão Preto, São Paulo, no dia 6 de março de 2014. Depois de muitos anos na Rápido Ribeirão Preto, ele foi para a empresa Caraíbas Tour. Nesta empresa ele manteve as cores da Rápido Ribeirão Preto, na parte de baixo e na parte de cima pintou na cor branca. Esta foto mais recente foi tirada na cidade de Orlândia, São Paulo, no dia 19 de dezembro de 2022. Repare que ele já está com a placa mais atual a Mercosul. Atualmente esse ônibus se encontra no desmanche do Parreira, em Orlândia, São Paulo. Repare nesse pequeno trecho de vídeo feito por mim. Mostra ele atualmente na parte de fora. Recentemente ele chegou no desmanche do Parreira e em questão de tempo ele será desmanchado, infelizmente. E aí, gostaram do vídeo? Então já deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo e deixe aqui embaixo a sua opinião. Não se esqueçam de seguir a página no Facebook e se inscrever no canal do YouTube e ative o sino das notificações para receber mais vídeos como esse. Muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.